Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui para mais uma invasão de vingança aqui, beleza? É invasão de duplicação aí, antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve aí para dois inscritos do canal. O primeiro é o Rodrigo Lima, tamo junto aí, valeu para acompanhar o canal. E o próximo salve vai para o Jorge Gomes aí, que está comentando sempre nos vídeos aí, tudo bem? Então, grande salve, tamo junto, valeu por acompanhar o canal aí, beleza? Vamos dar, opa, já tem itens aqui, vou pegar essas coisas aqui, beleza? Já deixei algumas coisas aqui para poder estar duplicando nessa invasão aqui. Deixa eu pegar essa moto, se está chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja bem-vindo, deixe sua avaliação no vídeo aí para não esquecer. Opa, eu acho que eu vi pelo caminho errado. Vamos ver se vai dar para passar por aqui. É, deu para passar, está cheio de pedras, mato aqui nessa base. Deixa eu parar em um local aqui, beleza? E é o seguinte, deixa eu ver onde que eu vou abrir aqui essa base, eu vou abrir aqui, ó. Tem uma parte aqui de madeira, pera... Não, eu vou explodir um C4. Vamos ver se vai dar para passar por aqui. Ah, gente, já quebrou uma bancada, tá? Então tem que estourar aqui mesmo, deixa eu ver. Vou pegar aqui. Deve ser uma janela ali que eu estourei a bancada, então provavelmente vai vir zumbi agora. É isso mesmo, estourei uma bancada. Pera aí, deixa eu fazer a eliminação aqui desse... Desse zumbi aqui. Os outros veio bem na frente deles. O cachorro já eliminou ali. Olha lá, já era. Eu vi com a roupa toda quebrando, porque eu meio que estudei já a base. Já vi que eu não ia precisar de itens aí. Vamos ver se veio alguma coisa interessante aqui, não veio nada. E é o seguinte, uma base level 4. Tem um cofre aqui level 4, não vou conseguir abrir. Tem nenhuma parede. Eu espero que meus itens não estejam aqui dentro. É, tem uma estante aqui. Vamos ver esse baú aqui para ver se eu dou sorte. Dos itens está tudo aqui, tá? Beleza? É, provavelmente vai estar lá no cofre. Os itens não estão aqui. Deixa eu ver se... Ó, tem um gerador também. Então eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou limpar dados aqui, tá? Para ver se muda os itens. Meus itens estão tudo lá dentro do cofre lá. Só veio só um... Só veio um lança-granadas, tá? Provavelmente deve estar cheio de baú lá. Sorte que os itens que eles levaram ali foram tudo tranqueira. Não vai ter nenhum outro baú aqui. Deixa eu ver nada. Vamos quebrar essa estante aqui. Ó, então veio essas armas e eu só consegui recuperar o meu lança-granadas aí por conta do cofre level 4. Vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou limpar dados para ver se muda alguma coisa aqui, beleza? Acredito que não, tá? Esses são os itens que já vem nesse baú aqui. Então eu vou limpar dados e vou voltar aqui de novo. Para ver se muda os itens aqui desse baú. Ou se vai ser só isso mesmo que eu vou levar, tá? Vamos lá, vou limpar dados. Então é o seguinte, tá, galera? Limpei dados aqui duas vezes. É, beleza? Mudou os itens ali do baú. O primeiro veio itens até que legais. Devia ter ficado com eles. Deixa eu já fazer a eliminação aqui. O do segundo não veio. Itens interessantes. Vamos ver agora na terceira vez se eu vou conseguir dar sorte, tá? Eu não gravei as outras partes porque realmente não era necessário. Eu estou falando aqui para vocês, né? Com quantidade de desistos que eu me peguei dado. Dá para você fazer isso e vai mudando os itens aqui do baú, tá? Nessa base aqui. Caso você estiver fazendo o bug aí da multiplicação e pegar essa base. Então, resumindo, tem sim. Olha lá, eu já vou pegar então. Eu não vou limpar dados de novo não, tá? Vocês viram aí que no primeiro veio só lançar granadas. Então, aqui eu já ganhei já sete carteiras azuis. Tem baús. Deve ter uns quatro baús aqui dentro. Não dá para pegar. Não dá para pegar. Beleza? Deixa eu tirar um print aqui para mostrar para a galera no grupo. E é o seguinte também. Link na descrição do grupo aí do WhatsApp. Tem o grupo 1. O grupo 2. Que já estão cheios. Eu criei hoje o grupo 3. Tá? Tem mais de 200 pessoas em cada grupo. O grupo 3 está vazio. Se você quiser entrar... Caramba, mano. O gerador está lá do outro lado. O gerador está lá do outro lado. Eu vou trazer ela para cá que fica melhor, tá? Então, é isso. Base aí. Me ferrei. Deixa eu já pegar que tem uns itens aqui na caminhonete. É, me ferrei em partes, tá? Porque eles não... Eu vou deixar um print aí dos itens que eles levaram. Então, foi só item aí que não vai fazer falta. Todos os itens que eu deixei para duplicar na caminhonete, eles não levaram. Ô, caramba. Eu virei a moto, não foi? Então, tá tranquilo. Beleza? Esses itens aqui, eu não estou perdendo nada. Tipo de interessante, né? Então, deixa eu já... Pelo menos ganhamos um gerador aí também. Show de bola. Já colocar o gerador aqui na moto. A base até que não é tão ruim, né? Ela é ruim, mas não tanto. Beleza? Vamos pegar aqui essas armas. Aí, pelo menos teve algumas armas aí. Esses itens aqui, eu não vou levar a garrafa vazia, essas coisas. Eu vou quebrar essas bancadas aqui. É o jeito. Vamos quebrar essas bancadas. Tomara que não venha zumbi para tirar minha... Ô, caramba. Peguei um calcário. Não tem nada aqui. Aqui eu sei que já tem madeira. Então, o jeito é quebrar essas coisas aqui. Eu vou gastar essa minha arma que eu estou aqui. Já vi uma zumbi. O negócio é o seguinte, galera. Eu vou dar uma acelerada aqui. Eu vou matar esses zumbis lá no espinho. Então, já era o cachorro elimina aí o restante. Já acabou com todos os zumbis aqui. Acredito que não vai vir mais horda. Eu também não vou enfrentar mais nenhuma se... Vou sair do mapa. Vamos ver se tem algum item aqui. É, pelo menos tem alguns itens aqui nessas bancadas. Deixa eu quebrar essa daqui que eu sei que tem madeira. A ferramenta quebrou. Ah, tenho mais uma. Então, esses vão ser os itens que eu vou levar. Vamos ver se tem alguma coisa nessa daqui. Não. Vamos quebrar essa última aqui de pedra. Se tiver mais zumbi, eu vou embora. Não, não tem nada. Então, são essas bancadas. Não tem mais nada aqui. Interessante. Tem um banho... Pô, caramba. Tem um banho ácido, mas não dá pra gente mexer nele. Deixa eu ver se dá pra quebrar essa daqui também. Esse zumbi. É, vou pegar essas coisas tudo. Então, foram esses itens. Deixa eu ver se já sai correndo daqui. Não vai me acertar, não. Vou voltar lá na base lá que eu vou mostrar os itens que duplicou. Sendo que foram só esses aí, tá? Mas eu vou mostrar lá na base. Então, beleza. Voltei aqui na base. Deixa eu já comer um negócio aqui. Os itens que duplicaram. Eu coloquei, ó. Eles não levaram nada, tá vendo? Não, eu poderia ter limpado dados lá até conseguir esses itens aqui. Mas, tudo bem. Não tem problema, não. Pegou uma base muito... Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Eu vou deixar só os itens que duplicaram, né? Beleza. Não ficou mais nada aqui. Só 12. Então, foi isso, ó. Eu consegui duplicar o lança-granadas. Só um, no caso. Só consegui duplicar esses de baixo, tá, galera? Então, o negócio é o seguinte. Tem vez aí que vai dar erro na invasão, tá? É, consegui só esses dois. Mas, tá bom. Tá bom. Ainda consegui uns itens aqui da base, né? Então... E pode ver que eu não perdi nada. Eu vou mostrar o print do que eles levaram. Foram só lixo mesmo. Então, é isso, tá, galera? Comenta aí o que vocês acharam. Se já pegou essa base aí. Se chegou no canal através desse vídeo, se inscreva. Seja bem-vindo aí. E até o próximo. Falou!